Red Zeranara, senhoras e senhores, hoje estamos aqui para falar de Off The Grid novamente Pra você que ainda não acompanhou, tem outros vídeos aí, eu vou deixar na descrição Inclusive, falando do dia que eu consegui jogar, como faz pra baixar no Xbox, tá? Pra quem ainda não conseguiu, é o seguinte Teve algumas atualizações, tanto no PC quanto pra console E vou abordar isso no vídeo pra passar pra vocês, beleza? Bora lá Estamos aqui no Discord, cara, uma parada que eu falo pra vocês, ó Sempre que vocês quiserem saber das novidades do game, vai pro Discord ou pra rede social Eu recomendo até mais o Discord, porque eles postam lá primeiro E depois eles acabam soltando uma coisinha ou outra nas redes, no Instagram, enfim Então, é o seguinte, sem enrolação, não vou demorar muito que eu quero que o vídeo seja curtinho, tá? Vamos lá No dia 17 de outubro, tivemos um update aí, inclusive aqui, ó Performance Improvements on all platforms Ou seja, né? Eles fizeram uma melhoria aí em todas as plataformas e aqui diz o seguinte De 10 a 20% de FPS, né? No aumento de FPS Pra PCs mais fraquinhos, né? E consoles E 5% a mais em PC High Ends, né? No PC Top de linha aí Depois tivemos aí a atualização de balanceamento Eu não tô jogando muito jogo, tá? Então, tipo assim, eu não sei o nome das armas, né? Eu vou ler aqui do jeito que tá e não vou me aprofundar muito pra uma parada mais detalhada Mas o que eu digo pra vocês Linkzinho eu vou deixar na descrição se vocês querem ler Às vezes com mais atenção a galera aí que já tá mais tryhard no jogo Acesse o linkzinho aí e dá uma lida, mano Dá uma lida que tá bem tranquilo Tá um inglês aqui, né? Mas, tipo, dá pra entender, né? Se vocês já estão ligados no nome das armas e tal Então vocês vão entender o que tá rolando aqui Aí teve um balanceamento, né? Provavelmente de dano Eu acho que recuo, pallets, né? De bala Cara, teve bastante coisa aqui Então eu não vou me aprofundar muito Mas eu deixo o link aí pra vocês Ó, teve uma otimização Na... Na movimentação da câmera, né? Quando treme, quando você atira Eles mexeram aqui também Eu não testei depois desses updates, tá? Então, se você já jogou Deixa aí nos comentários como é que tá o jogo Paralyzer Adjustment Eu não sei, deve ser algum dos braços ou pernas Eu não sei dizer pra vocês aqui Mas eles também mexeram, ó Inclusive, stun, né? Foi reduzido de 3 pra 2 segundos Cara, tem muita coisa na parte de problemas, né? Eles arrumaram bastante coisa Eles estão arrumando, né? Constantemente Como eu falo pra vocês em todo vídeo O jogo não lançou ainda Vocês estão jogando, cara Eu não sei nem se tá pra chamar de beta, sabe? Mas vocês não estão jogando a versão final ainda do game Então, cara, eles estão arrumando constantemente aí o game E é importante vocês, inclusive, virem aqui no Discord Pra reclamar das coisas, cara Eles vão pegando esse feedback, sabe? Ó, aí tivemos aqui, ó Console, updates ainda no dia 17, né? Cara, vários problemas aqui Mais relacionado a gatilho Então, eu... Cara, eu não lembro de ter... O meu único problema no jogo Foi em não encontrar partida E... FPS, né? O problema com FPS Não ficava constante Por mais que você mexesse lá em 60 É... 30 Não ficava constante Então, eles estão mexendo bastante também no console Isso é bom, né? Porque na maioria dos jogos, cara Eles focam muito no PC e esquece o console Mas é que eles estão mexendo bastante, né? O problema é a sensibilidade no controle Parece que não tava salvando Quando você configurava a sensibilidade Havia um pessoal aqui Que eu li antes ali Na parte de chat Pessoal reclamando Você criava os profiles, né? Lá os loadouts também não tava salvando Cara, tinha um monte de coisa aqui Que eles estão arrumando, tá? Olha aqui a parte de bugs Que eu falei já também Tem muita coisa aqui Tem muita coisa Então, como eu falei Se você quer ler com mais atenção Acessa aí o linkzinho Entra no Discord deles E vem aqui No PS5 Patch Notes E começa a ler Aí, mais recente No dia 24 Tivemos mais um update Vários bugs fixes, né? Eles colocam aqui, ó Melhoria no anti-cheat do jogo Cara, o jogo O jogo bem lançou E já tá com um hack, né? Cara, tem muita coisa Erros específicos, né? Como eu falei Eu não tive esses erros Meus únicos erros no jogo Foram o que eu já falei De nossa partida E o FPS No dia 26 Teve mais um update curtinho aqui Deixa eu ver aqui Small back-end Isso aqui é relacionado Provavelmente back-end Eu acho que é de servidor, cara Se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado aí E vocês me corrijam Nos comentários E ontem Teve mais uma atualização Tudo isso aqui Tá relacionado a console e PC, tá? Teve uma atualização Que eles fizeram Uma modificação Na sensibilidade do controle Inclusive eu vi aqui Em algum lugar Eles fizeram uma enquete Pra ver se a galera gostou Eu vou tentar achar Eu mostro pra vocês aqui Então eles mexeram, ó Tanto na parte De sensibilidade De olhar, né? O look Vamos falar aqui Look sensibility Que é de olhar A câmera, né? No caso Eles mexeram aqui De 4.0 pra 4.50 Tanto vertical Ou horizontal E também Na parte da mira, né? Eles mexeram aqui No scope também A galera que joga Com as armas Que tem scope longo Provavelmente Eles mexeram também, tá? E que mais? Não tava salvando Aí o que eu falei O layout, né? Você configurava tudo certinho E não salvava Bom Essas foram as atualizações Como eu falei O videozinho vai ser curto E sempre que eu puder Vou estar informando vocês Inclusive me digam Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Que é só pra passar pra vocês E não é todo mundo Que acessa o Discord, né? Pra ficar sabendo Me digam aí nos comentários Se vocês gostam de vídeos Assim E sempre que tiver Eu vou trazendo pra vocês E eu ainda não joguei, cara Como eu falei Porque pra mim Ele não tava muito estável E jogo de tiro, cara Você precisa de estabilidade em FPS, né? E senão você vai sofrer muito Ó, inclusive aqui Na enquete Perguntam, né? O que a galera achou É que, ah, ficou melhor Não, tá bom Ah, não ficou muito bom Ficou pior que antes Ah, prefiro minhas configurações Então, tipo Ó, aqui a galera Prefere as configurações, né? E é relacionado a esse update Que eu acabei de falar Então, cara Eu acho que é muito importante, né? Esse veio aqui Antes de mais nada Não é um usuário do Discord Ele é o gerente da comunidade Então, né? Como eu falei É o cara que tá lá dentro Tem contato com os devs E faz toda Essa frente aí, né? Pra saber o feedback da galera E é isso, cara Não tem mais o que falar, não Como eu falei O Pet Notes aí Eles estão colocando lá Presta atenção aí Sempre que vocês quiserem Saber do game Corre pro Discord O linkzinho tá na descrição aí também Então, sempre que vocês quiserem saber Aí não querem esperar Eu fazer um vídeo Cara, corre lá Corre lá Que vocês vão ficar sabendo Beleza? Era isso Não tem muito o que falar, não O videozinho é curtinho Só pra informar vocês Tem algumas mudanças aí E melhorias Mas eu acho bem importante Essa melhoria aqui De FPS De 10 a 20% Então Já vai dar um gás aí No game da galera, né? Beleza? Eu sou o Red E agradeço a companhia E a presença de vocês aí E até o próximo vídeo Ops